Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo para vocês se cadastrarem e fazer o saque de R$600 até R$1.200 por família e também o calendário para os próximos meses para você fazer o saque. São três meses, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. A Caixa lançou hoje, na terça-feira, o aplicativo oficial. O link é este que eu estou deixando aqui no GC, oficial da Caixa e também aqui embaixo do vídeo, tá? Então o link oficial, verdadeiro, é esse aqui no GC e também embaixo do vídeo. Não cliquem nesses links fajutos que tem por aí, que é fake news. Tomem cuidado. Ou no próprio site oficial da Caixa, tá certo? Ou nas revistas renomadas do Brasil também, tem o link oficial da Caixa. Mas esse aqui já é oficial, fiquem à vontade para clicar, tá certo? Você pode fazer pelo site ou pelo aplicativo, caso queira, por esse link também. Terão direito ao benefício por até três meses o auxílio emergencial, no valor de R$600,00, na qual, se você tiver dois aí na família que estejam precisando e também faz parte do grupo aí que necessita do dinheiro, então você poderá receber até R$1.200,00, no caso, por família, tá? Então, vamos saber quem terão direito neste primeiro momento, nesta primeira onda da fase liberada pelo governo. Terão direito trabalhadores informais, desempregados, MEIs e contribuintes individuais do INSS, tá certo? Essa é a primeira onda para essas pessoas. Desempregados, trabalhadores informais, que são os autônomos, tá? As pessoas que contribuem para o INSS é individual, tá bom? E MEIs. Aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família e que já são cadastrados no Cadastro Único, não precisam se cadastrar no aplicativo da Caixa, tá? Então, vocês dois, no caso, que estão cadastrados no Cadastro Único e recebem o Bolsa Família, serão automaticamente aprovados aí, no caso, para receber esse benefício ou auxílio de até R$1.200,00, tá? R$600,00, mais R$600,00, R$1.200,00 ou R$600,00, tá certo? Nesse primeiro momento, eles vão disponibilizar para quem tem conta na Caixa, corrente ou poupança, tá? Igual foi feito para as pessoas que receberam o saque emergencial, lembram? Então, primeiro foi para os clientes que têm conta na Caixa, por ser mais fácil a mecânica do processo lá, tá certo? E as pessoas que não têm conta na Caixa, a Caixa Econômica vai disponibilizar agora uma conta digital. Já temos um vídeo falando sobre esse assunto, este vídeo que eu estou mostrando, eu falo sobre o assunto, tá? A Caixa, esta semana, vai disponibilizar também o aplicativo digital para todos, sem tarifa nenhuma. Então, se você tem conta na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou poupança na Caixa, também receberão os valores em primeira mão aí, tá certo? A primeira parcela vai ser dia 9 de abril agora. A segunda parcela será entre o dia 27 e 30 de abril. E a terceira parcela entre o dia 26 e 29 de maio de 2020 agora, tá certo? Então, as três parcelas serão nessas datas que eu estou mostrando na tela do vídeo. Agora, para quem não tem conta na Caixa, no Banco do Brasil, as datas serão estas. Primeira parcela, 14 de abril. Segunda parcela, entre o dia 27 e 30 de abril. Terceira parcela, entre o dia 26 e 29 de maio de 2020. Os demais trabalhadores que se enquadrem nas regras para receber o benefício, deverão se cadastrar pelo aplicativo ou pelo site. Preferencialmente, quem não tiver acesso à internet, poderá se cadastrar nas agências da Caixa e casas lotéricas. Primeira parcela, até 5 dias úteis após o cadastro, iniciando em 14 de abril. Segunda parcela, 27 a 30 de abril. Terceira parcela, entre o dia 26 e 29 de maio. Vamos saber um pouquinho também sobre a conta digital da Caixa. Os beneficiários do auxílio, exceto os que recebem o Bolsa Família, irão receber os pagamentos em suas contas bancárias. Para quem não tem conta atualmente, a Caixa Federal vai abrir contas digitais gratuitas. Essas contas vão permitir que os beneficiários façam pagamento de contas, de consumo, transferências gratuitamente. Inicialmente, não será possível fazer saque dessas contas. Para saque, em dinheiro, a Caixa vai estabelecer um cronograma posteriormente, segundo o ministro de cidadania Onyx Lorenzoni. Tá certo? Bem, após você preencher o cadastro no aplicativo, que é esse aplicativo muito fácil, você vai colocar apenas o seu nome completo, o nome da sua mãe completo, o telefone, a data de nascimento, você vai receber um SMS para confirmar os dados, clicou OK, pronto. Vai perguntar para você se você quer receber na Caixa Econômica do Banco do Brasil, ou se você quer cadastrar uma conta digital, que é essa nova conta que a Caixa vai disponibilizar para você, essa imagem que eu estou mostrando na tela do vídeo. Neste momento, vocês vão ver que vai aparecer assim para você. Você está no Cadastro Único do Governo Federal. As condições para recebimento do auxílio emergencial serão avaliadas com os seus dados do Cadastro Único. O aplicativo está sendo preparado para você. Aguarde cinco dias e acesse novamente. Entendi. Esta é a imagem que você vai receber, então, do aplicativo, caso passe pela aprovação aí, tá? E vai poder receber, então, nas datas que eu falei aqui, os 600 reais. Então, já está tudo certo, está tudo confirmado. E eu espero que com esse dinheiro, vocês aí, que estão necessitados realmente, consigam melhorar um pouco a situação do que está, né? 600 reais, 1.200 reais que vocês vão receber, vai dar uma força aí para fazer uma compra de alimentos, principalmente, ajudar vocês a passar por essa fase aí, tá bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Clóvis Juliano Júnior, meu amigo, um abraço para você. Bruno Matos, um grande abraço, meu rei. Fênix William, um grande abraço. Matheus Almeida Moraes, um grande abraço. Fábio B, um grande abraço. Edilberto Silva, um abração. Recife, Olinda e Garassu, que estão ligados aqui no canal. Um abraço para você, viu? Fiquem todos com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.